Música Definido o nosso adversário nos playoffs de acesso para a segundona. De um lado, 1860 Munique, do outro, Greuter Furt. Um dos times mais importantes do futebol alemão no início do século passado, especialmente na década de 20, quando ele brigava por títulos, tanto no cenário nacional, quanto na sua própria região, além de sempre ter muitos dos seus jogadores indo para a seleção alemã. São os grandes rivais do Nuremberg, inclusive, que é o segundo maior campeão da história da Bundesliga, atrás só do Bayern, e vamos para cima deles. Os caras se livraram do rebaixamento direto na última rodada, vão vir babando para tentar se manter na segundona, e nós vamos tentar impedir isso. Quem merece ficar com esse lugarzinho lá, somos nós. Primeiro jogo, agora, lá na casa deles. Segundo jogo, no próximo domingo, e aí na nossa casa, no Grand Valder Stadium, o Carilli estava lá no último jogo deles na segunda divisão, empate por 1x1, contra o Fortuna do Saldorf, os vice-líderes. Foi esse pontinho que fez os caras escaparem do rebaixamento direto, e o Carilli voltou para Munique com um monte de anotações. Analisamos também o Greuter Furt com os membros do nosso canal, então se você ainda não é um deles, faça um favor para você mesmo e se junte a nós aí. Clica aí em Seja Membro, escolha o plano Sócio Torcedor Ouro e vem ser feliz junto com a gente, tem um monte de coisa boa te esperando, você definitivamente não vai se arrepender. E bom, a primeira das conclusões que o Carilli chegou, e que a gente chegou com os membros do canal, lá no nosso grupo de WhatsApp também, é que o Greuter Furt não era time para cair não. Tinha pelo menos uns 4 ou 5 times que ficaram na frente dos caras na tabela, mas que eram piores do que eles. O que significa que, óbvio, vamos ter trabalho. Os caras jogam num 4-1-2-1-2 fechado, e quase sempre com esse time aqui. Burchetti no gol, um goleiro bom e experiente. Meyerhofer na lateral direita, um lateral não tão rápido, mas ok como jogador. Na zaga, o Bauer, que é promissor, é bom zagueiro, mas também inexperiente, né? Então pode sentir a pressão. E o Mavrai, que é alto, que é muito forte, mas também é quase que uma lesma de tão lento, isso precisa ser explorado por nós. Na lateral esquerda, sem dúvidas, o ponto forte desse time. David Haum, muito ofensivo, muito rápido e pode levar muito perigo contra a gente. Por outro lado, como ele sobe muito, ele também pode acabar deixando o Mavrai exposto, e isso tende a ser ótimo para o que a gente quer. O único lamento, né, é que o Lex esteja se recuperando de lesão e ia ser a peça perfeita para atacar o Greuther Furt por ali. Ainda na zaga, uma notícia boa é o Jekyll, que felizmente não deve jogar, já que foi negociado com um time da primeira divisão da Bélgica. Zagueiro muito seguro, sempre bem posicionado, preciso nos botes, fez uma segunda Bundesliga muito boa, apesar da campanha muito ruim do time como um todo, e chamou a atenção do Carilli. É nome até, para ir para a nossa lista de jogadores observados para uma possível transferência no futuro. No meio campo, geralmente jogam o Sarpen, volante de bom nível, jovem também. O Ernest, canhoto, não tão rápido, não tão veloz, mas bem ágil com a bola, também bastante dedicado taticamente. O Seguin, nada excepcional, mas um meio campista completo e com boas qualidades. E o Green, o mais habilidoso dos quatro e bem perigoso no drible curto, especialmente perto da área. Como opção, às vezes também entra o Tillman, que até é um bom meio campista com bom potencial, mas ainda com muitas carências. No ataque, uma dupla escandinava, muito alta e muito forte. Hirgota, capitão do time, e sueco, é canhoto e, como eu já falei, bem alto. Tem também alguns bons recursos com os pés. E o Nielsen, norueguês, destro, com um pouquinho menos de recurso com os pés do que o Hirgota, mas também sabe o que faz. No banco, o Greuther Furt também costuma ter o Bergrin sempre entrando. Atacante dinamarquês, só pra continuar nos escandinavos, ainda mais alto e ainda mais forte do que os outros dois. Muito lento também, mas trombador puro, perigosíssimo pelo alto. E quando eles querem mais leveza, eles também usam o Lively, um nome de muita velocidade pro ataque, especialmente pro segundo tempo. Pra tentar parar isso, o Carilli não tem muitas dúvidas não. Primeiro jogo é respeitar os caras, sentir o tamanho do buraco, tentar não voltar morto de lá. E segundo jogo, aí sim, já dá pra gente botar um pouco as asinhas de fora e, quem sabe, até atacar mais eles. E, bom, aparentemente acertamos na escalação dos caras, né? 4-1, 2-1, 2 mesmo. A única mudança ali foi no volante, que aparentemente o Sarpen não vai pro jogo. No lugar dele vai o Tillman, que, como eu já tinha falado, é um jogador ainda com algumas carências. A entrada da área deles não vai estar tão bem protegida, não. E nós vamos nesse 5-3-2 aí. Formação que o Carilli nunca chegou a usar na terceira liga, mas que a gente treinou muito com ela nessas últimas semanas e que deixa a gente com bastante confiança pra esse jogo de hoje. Vamos com o Healer no gol. Nosso goleirão de sempre, nível de Bundesliga. Vamos ver se ele consegue levar a gente até lá. Na ala direita, o Cook. Não foi muitas vezes titular durante a temporada, não. Não tá pronto pra isso ainda, mas vai ser importante aqui. Principalmente tentando anular o ponto forte dos caras, que é o David Haum, na lateral esquerda. Na zaga, Erdman, muito atento nas coberturas do Cook, faz a sua despedida nesses últimos dois jogos pelos playoffs. Maul como líder da zaga ali por dentro, Sauger pela esquerda e na ala esquerda, o Steinhardt. No meio campo, muita leveza e qualidade. Dressel como meio campista central, mas também não precisa ficar muito preso não, pode sair pro jogo de vez em quando. O Yusche, repetindo uma função que ele já tinha feito no segundo turno da terceira liga, contra o Duesburg, jogando como meio campista pelo lado direito. Tem qualidade pra isso, e na esquerda, sempre avançando na velocidade, o Klasen. No ataque, uma dupla um pouquinho mais pesada, mais decisiva. Conê do lado direito, pra tentar explorar a lentidão do Mavrai, além das subidas do David Haum. E o Mourers, nosso camisa 9, pra ser pivô por ali, pra todo mundo que chega de trás. Muita solidez defensiva, com três zagueiros bem fortes e bem experientes. O Kuk, pra subir muito pela direita, e espero que inibir um pouquinho as subidas do Haum. O Yusche, auxiliando o Kuk ali como meio campista. O Dressel, coordenando tudo do centro do campo. O Klasen, acelerando muito pela esquerda. O Steinhardt, subindo mais por dentro do que por fora. E lá na frente, o maior poder de fogo que a gente pode ter no momento, até porque a gente sabe, o Lex, o craque da terceira liga, é desfalque por lesão. Além dele, como a gente já falou no último episódio, também estão fora o Talig e o Vine. Noidecker, tá meia bomba, mas vai pro banco aqui hoje. Além dele, Kretschmar, Langkatzmarek e Agboa, o Grelinger e o Nudjaiu. Vamos lá, é a primeira decisão contra o Greuterfurt, pra gente ver se são eles que continuam na segunda divisão, ou se é a gente que sobe pra jogar lá, na próxima temporada. O que é isso? Obrigado. Obrigado. E a match começa! Não foi uma boa pass. gonna be hungry with himself Lee having failed to take that chance so early in the game Well the first chance of a game is important but the first goal sometimes it comes you're not expecting it Well everybody is disappointed none more so than the man Nielsen Well that is how to run at defenders and they are moving the ball neatly enough looking for that decisive pass Space afforded him, and he's made headway. What an opportunity, but really good defending, you've got to say. What can he do from here? Will he play it in? Must take the lead here. And take it away. Novart Nielsen. In position. Simple for the keeper. Decent progress with the ball at his feet. Well, that's a foul, and it sets up a free kick in a dangerous position. No real conviction in the challenge. To take the lead. Off the first and back of play. Oh, just couldn't keep the ball. And continues his run. Great opportunity. Oh, he's given it. There's a... And a opportunity now for that coach up in front. Well, the referee won't be quite as lenient next time. Got to tread more carefully. And in it goes. As coolly as you might. Never run any down from the spot. Well, here we see it again. It's a good penalty, you have to say. Straight down the middle. Keep us committed. And all he can do is watch it sail in. Cool as you like. A very good tackle. A very good tackle. And it sets in the through ball. No hiding from the fact that they really should have extended their lead. Well, he knows putting his seam two up would have been a big, big move in this game. Philipp Steinhardt. Steinhardt. Orbert Nielsen. What can he do from here? And he keeps going. Good defending to prevent the chance. Orbert Nielsen. Nielsen. And a target tackle. Well, Derek, they're not happy. Oh, Derek is taking the brunt of this. Orbert Nielsen. They've got that. Running with the ball confidently. That's a foul. And it will be a potentially dangerous free kick. Well, that's not the way to remain top of the list to be taking three kicks. Oh, his teammates will be looking at him. That was a really, really poor effort. I'm pretty sure he won't be on the next one. Just couldn't keep the ball. And so it is. The first-time story has been written. Well, this man will get most of the plaudits for his contribution up to this point, Lee. Well, Derek, you're right. He hasn't played well. The goals win games. He's been a joy to watch this fourth. Sit back and enjoy him in the second half. It's complicated. One chance good with Klasen there in the beginning. I thought it was good for us, but we're going to vacill. Some errors are dangerous in the entrance. The penalty in C I didn't think it was. But, enfim. 7 chances a 1. It's a little questionable, right? So we're going to change some things here. And the fundamental in the changes will be our men open. Antes, eles eram alas que subiam para atacar. Agora, eles vão ser meias que voltam para defender. Achei que o Raon ia subir mais pela lateral deles. O cara não está subindo tanto assim, não. Então vamos soltar os nossos. E inverter também. O Steinhardt com o Klasen. O Steinhardt vem aqui para o meio para armar mais o jogo. E o Klasen vai para a esquerda para dar mais correria para a gente por ali. De resto, tudo muito parecido. Trio de zaga. Dressel na proteção deles. O Yuxi saindo mais. Kuki aberto na direita. Connero andando ali perto do Mourers. E vamos nessa. Segundo tempo. Segundo tempo. On the offensive. An attack full of promise. Ele ran it well defensively. It's Nate passing. Confidence on the ball. Good physical play. Segouin. Oh, he's given the ball away. This might be the perfect counter-attacking opportunity. Will be profit from this situation. He's taken on his opponent here. Oh, what's he got and done? This could level it. Not ever the best yet. Coming in front, he's giving the ball away in that position. Well, number 10 was never going to trouble the scoreboard operator. Well, you taught us a youngster technique, technique, technique. He didn't have any there. Bom, ainda não estou gostando muito não. Então, vamos mudar mais uma coisinha aqui. Sai o Dressel. A gente para de ter um volante na frente dos zagueiros. O Steinhardt e o Ilsch. Ficam como meio campistas ali mesmo. E a gente ganha um meio atacante a mais. O Grellinger, que vai entrar ali pela direita. Kuk e Klasen continuam avançando pelos lados. O Kone também se aproxima ali por dentro. E vamos ver se assim a bola começa a chegar mais lá na frente. E em melhores condições também, né? Para a gente tentar pelo menos empatar isso aqui. E aí A grande read there to intercept. A running room now on the wing. Chance is on. It's all problematic for the goalkeeper. Vamos lá. 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 Meu Jesus, arrancamos um empatezinho. Bom, time melhorou bastante depois da nossa última mudança. Grellinger entrou bem demais, apareceu muito para o jogo, ajudou a criar várias chances boas para a gente. Pena que o time já estava bem cansado e acabamos perdendo alguns gols assim. Pelo menos no último minuto, a justiça foi feita. Pela nossa atuação na reta final do jogo, acho que a gente mereceu esse empate sim. Agora é voltar para casa e se concentrar para os 90 minutos da volta. Aliás, talvez 90 minutos, né? Empate por 0x0 é nosso, 1x1 é prorrogação, de 2x2 para cima o resultado é deles. Grand Valder Stadium vai estar lotado, espero ver você nele também. E é isso aí, nunca tivemos tão perto da segundona e eu acho que chegou a nossa hora. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho